Fala Campo Grande MS, é Ever Vidal da página Fiscal do Povo. Pessoal, hoje estamos aqui na região Bandeira, Jardim Itamaracá, Perpétuo Socorro e Cristo Redentor. Como vocês podem ver aqui, o abandono do poder público com as ruas mais afastadas do bairro da nossa capital. Se você está indignado com essa situação, entre em contato aqui com a gente, nosso WhatsApp ou redes sociais, que juntos iremos estudar as possibilidades para traçar uma solução. Eu sou Ever Vidal, Fiscal do Povo. Vamos para a guerra!